e valeu meu galera de volta aqui com o programa Liga do Esporte trazendo pra vocês as notícias de tudo que rolou e agora a gente vai falar justamente de campeonatos estaduais olha o ABC ontem o time do Filipinho superou a América e é campeão no Rio Grande do Norte que beleza hein que bacana ao derrotar o América seu grande rival nesta quarta-feira o ABC se ensagrou campeão do Rio Grande do Norte a partir de disputada no Frasqueirão terminou quatro a dois para o ABC que pela quinquagésima sétima vez conquista aí o campeonato Potiguar eu acho que um dos maiores campeões estaduais do Brasil viu empurrando pra empurrado pela paixão da torcida o ABC abriu o placar os vinte e sete minutos graças a um gol olímpico do veterano o Alisson já jogou no Bahia esse aí viu e também no Botafogo o América conseguiu igualar antes do intervalo com Elvinho aos quarenta e dois no segundo tempo o América ainda chegou a ensaiar aí uma reação quando ficou na frente aos treze minutos marcando eh em cobrança de pênalti por Wallace Pernambucano porém né soberano no jogo o ABC partiu para ataque e garantiu a vitória final com gol de o Alisson aos vinte e cinco minutos cobrança de pênalti de Jefinho aos vinte e nove e de Fábio Lima aos quarenta e dois minutos Brunnero que tem uma foto que eu mandei pra você de um cidadão segurando o troféu abaixado aí é o Felipinho acha aí coloca na tela pra gente que Felipinho foi campeão né pode te guar ele tá no meio dessa galera desses jogadores aqui que tá na tela aqui viu tá no meio no meio dessa galera aqui mas tem uma foto aí do Felipinho né segurando aí o o o troféu de campeão né de campeão pode te guar então tá aí o Felipinho campeão também né então nós tivemos Milen campeão nós tivemos eh o o Dionísio campeão aqui de Itapetinga e agora nós temos aí também o Felipinho ex lateral lateral esquerdo da seleção de Itapetinga né que disputou dois intermunicipais aí bateu na trave mas foi contratado né pelo pelo para as equipes aí primeiro pelo Bahia pelo Atlético de Alagoa Bahia e agora né já está no ABC tá ele aqui ó Felipinho pronto filho da terra filho do nosso nosso amigo Ailton tá aqui ó Felipinho campeão com ABC é campeão Potiguar levando levantando a taça mais uma vez para a equipe agora do ABC já foi campeão também baiano com um Atlético de Alagoinhas agora campeão Potiguar beleza bom demais vamos para mais campeão porque o CRB também foi campeão batido ervi 3 Íme já Obrigado.